Como é ver o mundo através dos seus olhos? Você sempre teve esse olhar curioso, carinho quando olhava pro seu avô e a confiança quando olha pra mim. Desde quando era criança. De amar as pequenas coisas. O campo é o lugar mais bonito desde que você chegou. O tempo passa, passa pra todo mundo. Eu te vi crescer e você me viu ficar mais velho. A vida é como a plantação. Você semeia, cuida e colhe. Depois, começa tudo de novo. Agora é a sua vez de plantar as sementes e criar a sua história em outro lugar. Mas a gente nunca tá pronto, né? Como todo começo, nunca é fácil. O esforço, as horas sem dormir. Pra entender a terra, é preciso dedicação. A gente se alimenta de conhecimento para alimentar o mundo. E no meio disso tudo, a saudade. Não há barreiras pra quem tem a força que você tem. Quando você precisar, eu tô aqui. E quando eu precisar, você também vai tá. O que mais me emociona é saber que você poderia ganhar o mundo com os seus olhos curiosos. E você resolveu voltar. Esse lugar aqui é a semente do tempo. A gente planta e colhe nossa história de geração em geração. Foi assim com seu avô e comigo. Agora é a sua vez. E nada me dá mais orgulho que isso, minha filha. O olhar curioso agora tem sabedoria. Você sabe que é a agricultura que desenvolve a sociedade, a tecnologia, a sustentabilidade e a coletividade. O presente, o futuro.